Assim começa o diabetes, e poucos sabem disso. Não ignore, esses são os primeiros sintomas. Gente, eu resolvi fazer esse vídeo porque a minha avó tem diabetes tipo 2. E se a gente soubesse antes como a diabetes começa, nós poderíamos ter feito algumas mudanças no seu dia a dia e na sua alimentação, para que hoje ela não precisasse ser tão dependente de medicamentos. Então, se você tem alguém com diabetes na família, ou já sente algum desses sintomas, esse vídeo é pra você. Aproveite e já compartilha com todos os amigos do Zap, pois com essa doença não se brinca. Pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Se é a primeira vez que você está aqui, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e me dizer de qual cidade você me assiste, tá bom? A primeira coisa que você precisa saber é que existem dois tipos principais de diabetes, a tipo 1 e a tipo 2. No vídeo de hoje, vamos falar especialmente do tipo 2, que na maioria das vezes se desenvolve na idade adulta. Os sinais e os sintomas iniciais da diabetes tipo 2 são muito comuns em pessoas com excesso de peso, obesidade ou uma alimentação rica em açúcar. E aqui estão os principais sintomas. Se você estiver sentindo algum deles, não deixe de procurar o seu médico pelo bem da sua saúde, tá bem? Mas antes me fala, você já está participando do nosso grupo no Telegram? Lá você vai receber dicas práticas, receitas naturais, remédios caseiros e muita coisa boa. Então corre e garanta a sua vaga. É totalmente gratuito e pra participar é só clicar no link que vai estar aqui embaixo na descrição. Oi pessoal, Isabela aqui, tudo bem com vocês? Primeiro sintoma, visão turva. Os olhos podem ser muito afetados pelo diabetes. Entre os primeiros sintomas estão a visão turva ou desfocada. Os problemas oculares, eles surgem principalmente por causa dos altos níveis de glicose no sangue, por causa da diabetes. Isso acaba danificando o nosso nervo óptico. Segundo sintoma, perda de peso repentina. As repentinas mudanças de peso estão entre os principais sintomas do diabetes. O fenômeno da perda de peso muito rápida diz respeito especialmente a pacientes que sofrem de diabetes tipo 1. A necessidade frequente de urinar e a incapacidade do organismo absorver os açúcares pode levar a perda de peso significativa em um curto espaço de tempo. Terceiro sintoma, fome excessiva. Estar sempre com fome sem nenhuma razão não é um bom sinal. Nesse caso, a fome contínua pode ser um sintoma de diabetes. Para que você entenda, a diabetes impede o organismo de converter o açúcar em energia. Então, ela busca frequentemente alimentos para carregá-la. Quarto sintoma, infecções. A diabetes coloca nosso corpo em sérias dificuldades no que diz respeito à cura de infecções. Isso se deve à grande quantidade de açúcar que circula no nosso corpo e ele não reage rapidamente aos distúrbios, como a recuperação de infecções na bexiga, por exemplo. Quinto sinal, formigamentos. Dormência e formigamentos são condições que podem indicar um nível de danos aos nervos e aos vasos sanguíneos. Entre os sintomas reconhecíveis estão a sensação de formigamento nas mãos e nos pés. Sexto sinal, confusão. Por causa da doença, pode-se sentir um verdadeiro estado de confusão mental e falta de concentração e controle da atenção. Esse é um sinal que não deve ser subestimado. Sétimo sinal, disfunção erétil. Essa é para os homens. Também conhecida como impotência, ela está listada como um sintoma comum entre as pessoas que sofrem de diabetes. Oitavo sinal, fadiga ou cansaço. Exaustão, cansaço e fadiga estão entre os principais e mais comuns sintomas do diabetes. Se a insulina não funciona como deveria, a glicose não irá atingir as células do corpo, impedindo de receber o alimento e a energia necessária para o seu funcionamento. Nono sinal, irritabilidade. Pacientes com diabetes tipo 2 podem sofrer de irritabilidade, podendo ocorrer alterações de humor e alterações comportamentais. Se a irritabilidade aparecer de repente, você tende a reagir mal. Mesmo sem ter recebido uma provocação, isso pode ser um sinal do diabetes. Décimo sinal, sede com frequência. O aparecimento de uma sensação frequente de sede está ligado aos sintomas anteriores e é um dos possíveis sintomas de diabetes. Pode ser uma reação do corpo frente à falta de energia e aos níveis elevados de glicose no sangue. Analisando esses sintomas, você acha que corre o risco de desenvolver diabetes? Então conheça agora as principais causas que podem desenvolver essa doença. Excesso de peso, o acúmulo de gordura abdominal, predisposição genética, sedentarismo, apneia do sono, diagnóstico de pré-diabetes, pressão alta, mulheres que tiveram diabetes gestacionais ou que deram à luz a bebês com mais de 4 quilos, síndrome do ovário policístico, dieta desregrada com abuso dos produtos industrializados, muitos embutidos e carboidratos simples como pães, arroz branco, macarrão e outras farinhas. Para você ter uma ideia, cerca de uma a cada duas pessoas no mundo está sofrendo de diabetes sem saber. A diabetes tipo 2, se não diagnosticada em tempo, pode ter consequências muito graves. Da perda da visão ao comprometimento dos rins, resultando em hemodiálise, AVC, infarto e amputação de alguns membros. A cada ano, quase 4 milhões de pessoas morrem por causa do diabetes no mundo. Gente, isso é muito! De acordo com especialistas, os pacientes que se enquadram na categoria de pré-diabetes têm um risco muito maior de desenvolver a diabetes dentro dos próximos 5 anos. Então, é muito importante estar sempre atento, fazer o exame de glicemia e, principalmente, cuidar da alimentação. Por isso que aqui no canal, nós sempre trazemos dicas de saúde e dicas naturais para que vocês possam cuidar melhor da sua saúde. E aí, gostou da dica de hoje? Conhece alguém que já relatou algum desses problemas? Então, encaminha ligeiro esse vídeo para ele. E se você chegou até aqui, lembre-se de deixar um emoji de coração nos comentários. Eu adoro receber o carinho de cada um de vocês. E, mais uma vez, quero agradecer a cada um que comenta nos nossos vídeos e compartilha os vídeos no WhatsApp. Quando vocês compartilham os vídeos no grupo da família, vocês realmente fazem a diferença. Gratidão por estarem com a gente e espero vocês no próximo vídeo. Um beijo grande no coração e até lá! Se vocês gostam de saúde natural e remédios caseiros como este vídeo, inscreva-se no canal e clique no botão do sininho para você receber nossas dicas todos os dias. Se você chegou até aqui, deixa um emoji de coração nos comentários para eu saber que você assistiu o vídeo todo. Transcrição e Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL